Acompanhe aí na telinha. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Pode verificar que a eficiência dos fogões aumenta, então aí vamos olhar para o gráfico. Mas vamos reler a questão. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Pode verificar que a eficiência dos fogões aumenta, mas já vem a pergunta. Mas vamos olhar. Fogão, o primeiro tipo que ele deu foi a lenha. Queimando lá a lenha, está certo? A madeira, ele disse que a eficiência do fogão chega a 30%. Então, de toda a energia queimada, 30% serve para cozinhar o alimento, certo? Serve para o cozimento. Fogões a cavão, também fica próximo, um pouquinho maior só, mais próximo de 30%. Fogões a querosene. Então, a querosene, a eficiência já é boa, né? Do que é queimado lá, do que é obtido com a queima do querosene, aproveita 50%. A outra 50% se perde em termos de calor para o ambiente, né? Fogão, fogões a gás, ó. Gás de cozinha, o que a gente utiliza, tem uma eficiência de quase 60%. E o fogão elétrico tem uma eficiência acima de 60%. Então, a eficiência, lembrando, é o rendimento, né? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. O que é o rendimento? Por exemplo, se você tem um aparelho que a potência útil dele é de 40%. E você gasta, por exemplo, de entrada de tudo, 80%. Então, você vai dividir o útil, que é 40%, por toda a energia que foi utilizada nele, para ele chegar ao seu fim, à sua utilidade. Vamos supor que seja 80%. Então, é só dividir 40 por 80, vai dar 0,5. 0,5 em termos de porcentagem, é só multiplicar por 100, vai dar 50%. Então, um rendimento de 50%, uma eficiência de 50%, significa do que você está gastando para obter a finalidade dele, que é realizar tal tarefa, no caso do fogão, é para que esse fogo chegue no alimento. Então, de 50% significa que 50% foi perdido e 50% ele converteu na sua utilidade. Tá certo? Um carro de passeio, nós até fizemos na aula passada, que o rendimento dele é muito baixa, em torno de 25%. Ou seja, de tudo que você gasta ali para queimar aquelas gasolinas do carro, só chega a 25% que serve para o funcionamento dele. Então, de 100 litros, 75 litros, por exemplo, é queimado em vão, só os 25 mesmo, que é convertido em energia útil, tá? Ou seja, num carro de passeio você tem muitas perdas, tá? Pouco da queima lá de um litro de combustível para fazer ele andar, só 25% faz ele andar. 70%, 75% é em perda, aquece o ambiente, principalmente, é devido a atrito e coisas assim dessa natureza. Tá? Então, a eficiência, o rendimento é muito importante, é um fator para ser medido. Tá? É lógico que você tem uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente, ela tem uma eficiência melhor do que a incandescente. Por quê? Porque ela ilumina mais, tá certo? Ela tem um aproveitamento melhor. Então, a eficiência dela, o rendimento dela é melhor. Ela ilumina quase duas vezes e meia uma lâmpada incandescente normal. Se tiver uma lâmpada incandescente de 40 watts, uma lâmpada fluorescente de 40 watts, essa lâmpada fluorescente, ela consegue iluminar três vezes mais. Ou seja, num ambiente que você precise de 120 watts de lâmpada incandescente, você tira essa de 120 ou essas três de 40 incandescente que daria 120, tira essas três e coloca uma só fluorescente de 40. Aí você vai economizar, porque em vez de você ficar 10 horas ligado com três lâmpadas incandescentes de 40 watts, você só vai ficar 10 horas, por exemplo, ligado com uma lâmpada fluorescente de 40 watts. Então, a eficiência dela, o rendimento dela é melhor, porque ela ilumina mais, a utilidade dela é melhor. O que ela usa de útil para a sua utilidade para iluminar é bem melhor do que a incandescente. Ok? Então, volta aí o gráficozinho. Ele deu aí os fogões, aí veio para a pergunta. Letra A. A medida que diminui a eficiência do fogão de cozinha, pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Pode verificar que a eficiência dos fogões aumenta. Aí ele deu aí todos. Aí coloca. A medida que diminui o custo dos combustíveis, a medida que passa a empregar combustível renovável, cerca de duas vezes quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás. Então, se você for olhar pelas opções e pelo que o texto deu, você vai verificar que a letra C, cerca de duas vezes quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás. Vamos ver isso. Fogão a lenha, o rendimento era próximo de quê? De 30. Fogão a gás, o rendimento chega próximo de quanto? De 60. Então, resposta a letra C. Letra C diz o quê? Cerca de duas vezes quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás. É a opção, você ia lendo aqui todas as opções, mas você ia ver que a letra C é a que tem mais a ver com o texto e a que tem a ver com o gráfico. Então, de acordo com as informações que foram dadas no texto, o fogão a lenha tem quase um rendimento de 30%, o fogão a gás de quase 60%. Então, o dobro de rendimento correto a letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. O DRIAD.